Olá, bem-vindos ao Em Dupla Com Consulta, eu sou o Lucas Leite. Eu sou a Fernanda Emanhota. E hoje vamos falar sobre a política de meio ambiente e de transportes do Mercosul. Mercosul é muito mais do que você está acostumado, meu amigo. Então aproveita que você está por aqui, não deixa de seguir a gente nas redes sociais, vai aparecer aqui embaixo para você as minhas, as do Lucas, as do canal. E também não esqueça de se inscrever e ativar as notificações clicando neste glorioso sininho que está aparecendo aí embaixo. Sempre que quiser falar com a gente, é bom lembrar da nossa hashtag EDCC Responde. E para falar sobre esse assunto, está uma amiga muito querida aqui, a Tatiana Garcia, que acabou de atender o doutorado dela nesse tema. Vai, editor! Bota aí! Bota aí, parabéns, que olha o doutorado. Nós todos aqui sabemos que é, né, uma morte horrível. Mas está aqui viva, plena, linda, para falar sobre esse tema, especialista. Tati, muitíssimo obrigado por ter vindo. Eu agradeço. A gente agradece muito a sua presença. Apresente-se, então. Bom, obrigada pelo convite. Meu nome é Tatiana Garcia, eu sou formada em Relações Internacionais e Geografia, e meu mestrado e doutorado é em Geografia também. Por quê? Eu estudo temas ambientais há mais ou menos 20 anos. E trabalho como docente em uma universidade aqui em São Paulo, mas eu tento sempre fazer a ponte com o setor privado, setor público. Então, tem aí uma longa trajetória de servir como pontes, mostrando que as temáticas ambientais, elas são nas relações internacionais. Aliás, o EDCC contactou muito com essa visão e a gente tem sido insistente aqui em trabalhar com esse tema. Se você perdeu os vídeos anteriores que a gente já fez aqui sobre meio ambiente, com participações de outros especialistas, estamos deixando para você os cards. Você vai clicando aí, assiste tudo. Daqui a pouco dá para falar até em playlist de meio ambiente aqui nesse canal, porque a gente já falou muitas vezes aqui sobre meio ambiente. A Tati vem para reforçar esse coro e é muito bom tê-la aqui. Além de tudo, uma pessoa maravilhosa, como vocês vão perceber. Uma excelente pesquisadora, pessoa incrível. Queria então dar início aqui, o pontapé inicial da nossa conversa, perguntando um pouquinho sobre a própria condição do Mercosul. A gente acompanhou e já tem acompanhado há algum tempo esse processo de um certo ceticismo que ronda a integração regional latino-americana. Pouco se tem falado sobre isso. Muita gente chegou a dizer que o Mercosul, inclusive, estava morto, que o Mercosul tinha ficado em segundo plano. A princípio, não é de fato uma prioridade nem do governo brasileiro, nem de outros governos. Também tem muita gente falando que, se não morreu, pelo menos ele está, assim, cambaleando. Porque, em alguma medida, interessaria a determinados grupos e a interesses políticos também manter o Mercosul estritamente na área do comércio, mas sem necessariamente ampliar o escopo de atuação, sem, de fato, gerar qualquer carga supranacional mais ampla. Então, a pergunta, assim, de cara, de partida é em que ponto estamos com o Mercosul? Qual é a situação do Mercosul hoje? Eu acho que é importante a gente lembrar que qualquer movimento de integração regional é fruto de anos de relações entre os estados. E, no nosso contexto Mercosul, nós temos historicamente uma relação de rivalidades entre o Brasil e a Argentina. Essas rivalidades começam a ser arrefecidas nos anos 60, com o Tratado da Bacia do Prata. Então, por um olhar da geopolítica da Bacia do Prata, a gente vê que essa construção de relações harmoniosas é relativamente recente, né? Claro que depois outros tratados trilaterais e bilaterais de energia, construção de usinas hidrelétricas, isso tudo vai sendo um processo em construção que culmina nos anos 80 com os acordos bilaterais Brasil-Argentina e depois o convite para a construção do Mercosul em 1991. Quando, então, a gente olha esses 28 anos, quase 29 anos no Mercosul, a gente não pode negar que os primeiros anos foram, assim, de grandes ganhos, né? Mas, daquilo que se esperava quando estava no papel a construção do Mercosul e o que, de fato, conseguiu alcançar de aprofundamento de relações, a gente acabou se frustrando, né? Então, a vontade de se construir enquanto um mercado comum do Cone Sul, ele ainda não alcançou. Mas tem tantos outros temas importantes para além do comércio que o Mercosul conseguiu ajudar, trazendo para a Arena Regional, uma construção de um arcabouço normativo, mas também como um fórum regional para alinhar interesses domésticos e também internacionais. Então, esse é um ponto-chave para a gente observar, vendo qual é a condição passada, o presente e até pensar o que será o futuro do Mercosul. Esse futuro, ele depende muito também dos atores políticos de cada conjuntura. Então, esse é um momento que a nossa região está vivendo uma mudança significativa. Nesse sentido, se eles têm alinhamentos políticos ideológicos que convergem, então, consequentemente, a integração regional, ela pode ser um espaço de melhoria desse diálogo e de andamento das negociações. Como, nesse momento, a gente está vivendo um período de diferentes ideologias políticas partidárias e, consequentemente, de divergência a respeito de comércio, dentre outras temáticas sociais e políticas, então, aparentemente, o Mercosul está vivendo um período de estagnação. Mas eu acho que é importante a gente reconhecer que o Mercosul resiste à proliferação de arranjos regionais que a América do Sul presenciou a partir dos anos 2000, em especial para cá. O Mercosul ficou para lidar com outras questões. E aí, foi nesse sentido que a pesquisa tentou versar temáticas para além do comércio, como meio ambiente e transporte, mas que, de alguma forma, constroem mecanismos para que esse comércio ainda exista, ainda resista. E o Brasil é o maior privilegiado da relação Mercosul, até porque nós somos os maiores fornecedores de produtos manufaturados para os nossos parceiros comerciais, como a Argentina. Bom, Tati, então, a sua pesquisa é extremamente importante. Em primeiro lugar, ela mostra que Mercosul não é só comércio. Isso, obviamente, é importante. O comércio ajudou muito esses países. Eles são importantes entre si. Há uma interdependência enorme. Mas a gente sabe que, justamente por causa dessa necessidade de se reinventar, de um transbordamento, de um aprofundamento dessas relações, essa integração foi criando laços normativos justamente nessas duas áreas, que são muito importantes. Primeiro, porque o meio ambiente hoje tem se colocado como uma política necessária, não pela sua obrigatoriedade, mas também porque outros parceiros têm exigido políticas nesse sentido. E transportes, porque, ora, como fazer comércio sem transporte, não é mesmo? Então, explica para a gente qual é a importância dessas duas áreas e como que o Mercosul nos auxilia nessa normatização no nível regional. Perfeito. Bom, desde o tratado de criação do Mercosul, já está no expresso que os estados entendiam a importância da preservação ambiental e da conectividade da infraestrutura para viabilizar o comércio e o mercado entre os parceiros. Então, a ideia era exatamente a gente olhar desde quando o Mercosul já via que meio ambiente e transporte seriam temas-chave para o comércio, que era o principal objetivo. No que se refere a transportes, a gente tem que reconhecer que a nossa região, a maior parte da circulação de cargas, passageiros e pessoas fazendo turismo se dá pela via rodoviária. Apesar de que nós temos grandes potencialidades para ferroviária e hidroviária. Então, essa condição de circulação terrestre e para viabilizar, para facilitar essa circulação, o que criou-se no âmbito do Mercosul para transporte, são padrões de procedimentos, de documentos, de seguros, de cargas, padrões de informações para as licenças dos motoristas, de caminhão, de ônibus, de passageiros. E hoje, algo que a gente pode ver no nosso dia a dia, para quem não vai até Argentina, Paraguai, Uruguai, mas a gente já sente na nossa pele, é a placa Mercosul. Agora é o carro, não é verdade? Isso, é a nossa placa dos nossos veículos, que está praticamente há 10 anos em negociação e cada hora tem uma mudança, uma tentativa de melhoria. Então, algo que para a gente não se sabe de onde vem essas mudanças de placa, e na verdade a decisão está sendo tomada na arena regional. Então, envolve o nosso dia a dia aqui, dos estados brasileiros, assim como das regiões dos países membros, mas também até dos países associados, como o caso do Chile. O Chile é um país associado ao Mercosul, mas ele é muito interessado nas questões de transporte. Então, ele faz parte de alguns desses tratados e normas que são criadas no âmbito do Mercosul para facilitar a circulação. E, Tati, você estava mencionando essas duas temáticas, que são as que você se debruçou na sua pesquisa, de meio ambiente e de transporte, e eu fiquei muito curiosa em saber quais foram as comparações possíveis no estudo dessas duas frentes. Se você notou que em alguma delas existe um desenvolvimento maior, ou seja, uma propensão maior de negociação entre os estados, uma propensão de normatização, regulação mais avançada do que em outra, então, se isso apareceu em algum lugar. E em relação aos atores envolvidos, como é que você compararia essas duas frentes dentro da negociação Mercosul? Vou falar mais um pouquinho de transporte, que aí a gente pode fechar esse assunto para falar de meio ambiente. Nas negociações de transporte, apesar do Mercosul ser intergovernamental, ou seja, o processo decisório é todo tomado pelos chefes de Estado ou por quem os representa, o que se tem é que nas reuniões técnicas, nos subgrupos de trabalho específico para transporte, há a participação do setor privado interessado. Então, empresas de transporte de carro, empresas de ônibus de passageiros, associações, sindicatos de trabalhadores que atuam nesse setor, o que mostra que, mesmo sendo uma organização regional de viés, de princípio intergovernamental, atores não estatais interessados no tema têm a liberdade de participação, com direito a voz. Claro que não têm direito a voto, mas eles podem, tanto é que na agenda das negociações vem escrito exposição do setor privado. Então, isso demonstra uma tentativa de atender as demandas domésticas, mas que se extrapolam para as questões regionais porque transcendem as fronteiras. No entanto, nas negociações de meio ambiente, nós que estudamos meio ambiente há muito tempo, a nossa expectativa é que as ONGs tivessem voz ativa nas negociações técnicas, as universidades, a comunidade epistêmica, que, de alguma forma, também teria direito de voz, mas não teria direito de voto. E isso não se comprova pelos documentos do Mercosul, o que acabou sendo frustrante durante a pesquisa. Então, de onde vem as demandas dos assuntos a serem tratados no âmbito do Mercosul, se não se tem a visibilidade de que a sociedade civil organizada ou as universidades propõem temáticas ambientais que são importantes. Então, esses foram alguns dos elementos de comparação, olhando os documentos dos últimos dez anos. Em compensação, na política de meio ambiente no âmbito do Mercosul, também pode-se detectar que nós avançamos muito nos últimos 20 anos, vamos falar, 28 anos, que desde a criação do Mercosul até os anos 2000, a gente pode dizer que há, sim, uma agenda importante ambiental de tentativa de harmonização de políticas, de crimes ambientais, resíduos sólidos, questões que envolvem água. E o Brasil, ele é muito líder no aspecto ambiental. Por mais que a gente ouve nos nossos noticiários, tenha todas as denúncias, o Brasil, ele tem um arcabouço jurídico para os temas ambientais muito importante e até mesmo na nossa região. Enquanto outros, o Brasil, assim como a Argentina, teve que ir cutucando para eles avançarem. Então, na área ambiental, a gente vê uma harmonização, ou seja, uma tentativa de tornar equilibrado aquele que não tem, que precisa avançar e aquele que está avançado também entender que aquele ainda há caminhos a percorrer. E eu fiquei curiosa também agora, estou basicamente entrevistando a Tati para saber tudo que eu sempre quis a respeito dos bastidores do Mercosul. Em relação aos países-membro, quando você olha para esses dois temas, quem são os países que mais tentam puxar essas agendas e quem são os mais refratários, aqueles que vivem tentando fugir dessa discussão? Você conseguiu identificar? Sim, sim. Então, nesses dois temas, especificamente, meio ambiente e transporte, o Brasil é protagonista. Ele participa de todas as reuniões, ele traz muitas propostas, até porque nós temos boas referências. No Brasil, a gente tem toda uma infraestrutura física, mas também institucional, como a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTAC, que é a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Então, eles têm uma grande contribuição técnica nas negociações junto do Mercosul. em contrapartida, o Paraguai ainda caminha a passos lentos. O Uruguai está um pouquinho mais à frente e a Argentina apresenta boas propostas, bons resultados. Mas a gente defende e reconhece isso através dos documentos que o Brasil é protagonista nessas duas grandes temáticas. Viu, gente? A gente sempre está aqui enaltecendo o que a gente faz de bom, não só criticando o que a gente faz de ruim. Está aí um exemplo para você ser orgulhado, vale do Brasil. Recentemente, a gente teve a retomada das negociações entre a União Europeia e o Mercosul. Ficaram um bom tempo, desde o começo, na verdade, da criação do Mercosul e a 70 tentativa de criar um grande bloco ou uma associação interregional. E, ultimamente, a gente tem sido bombardeado com notícias de que isso vai agora acontecer e que realmente está avançando. Mas, a gente tem que pensar o seguinte, eles, lá na União Europeia, têm um arcabouço normativo e uma harmonização de políticas de meio ambiente, por exemplo, extremamente avançada. Exatamente. Como é que vai ser isso, então? A gente já está pronto para esse processo, nós vamos ter que harmonizar ainda mais. No momento atual que nós vivemos, a política externa brasileira vai ser capaz de fazer isso? Pois é. É bem interessante a gente pensar nesse sentido, porque, no que se refere à política externa brasileira para as questões de meio ambiente, assim como para as políticas nacionais para o meio ambiente, a gente tem visto um retrocesso e um desmoronamento de toda a estrutura que nós conseguimos construir, assim, desde o nosso processo de democratização, que buscamos uma outra posição no sistema internacional e nas questões ambientais também. Mas, o Acordo União Europeia-Mercosul, nesse sentido, para comércio e desenvolvimento sustentável, que é um capítulo específico desse acordo, é interessante para ambos os lados, porque eles já vinham negociando como que as questões ambientais não podem servir como barreiras competitivas. Então, enquanto a Europa também tem um arcabouço significativo, importante para as questões ambientais, eles alegam, especialmente, o setor agrícola de que nós, aqui na América do Sul, que temos uma frouxidão no cumprimento dessa legislação, então, a nossa competitividade decorre desse não cumprimento das leis. Está no Acordo Mercosul-União Europeia que nós precisaremos manter e cumprir as nossas legislações previamente assumidas. Agora, algo super interessante que reverberou também dentro do nosso país é que, no Acordo Mercosul-União Europeia, está escrito que acordos internacionais, por exemplo, o Acordo de Paris, que é o Acordo de Mudanças Climáticas, todos os estados da União Europeia e Mercosul que já são signatários, não podem sair ou renunciar ao Acordo. Então, nós assistimos alguns presidentes que comentaram que ia sair do Acordo de Paris, então, se ele quisesse continuar com a negociação Mercosul-União Europeia, ele ia ter que se manter no Acordo de Paris. Ponto positivo para o Acordo. Está vendo? Só boas notícias aqui, a gente tem que trazer a Tati sempre aqui, porque ela vai fazer do limão a limonada, entendeu? Ou seja, se o governo, esse ou qualquer outro, quiser, de fato, estabelecer essa relação com a União Europeia e com os atuais presidentes da União Europeia e outros líderes europeus, não tem jeito, vai ter que falar de meio ambiente, vai ter que respeitar a cor de Paris, ainda bem. E é legal, porque com esse vídeo, a gente está ajudando a difundir o que efetivamente é o Mercosul para além do que todos nós conhecemos, que, diga-se de passagem, para muita gente, é a placa do carro, o antigo passaporte, quando ainda, né, tinha lá a referência ao Mercosul e o fato de poder viajar por aí com a RG, né? Então, agora a Tati está qualificando mais esse debate. Inclusive, nesse momento, nesse dia que nós estamos gravando, o Fonaldinho Gaúcho foi preso no Paraguai entrando com o passaporte falsificado do Paraguai. Gente, avisa ele, com a RG você entra no Paraguai, está tudo bem. Ele tem que ter um passaporte bonito, né? Saudades. Tudo bem. Então é isso, gente. Queria agradecer muitíssimo a presença da Tati, eloquente, vocês viram, né? Um show. Se você quiser que a Tati volte para falar de outros assuntos aí, usa a hashtag EDCCResponde, sugere o que você gostaria de saber sobre as pautas que ela estuda. A gente vai estar sempre aqui divulgando o que ela produzir e esperamos que ela volte muitas vezes. Tati, muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada pela oportunidade e sucesso sempre. Obrigado. Então é isso. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, deixe seu like, seu comentário, usa a nossa hashtag EDCCResponde, ativa as notificações, vídeos novos sempre às segundas e quintas às 18 horas. Até a próxima. Gente, se vê. Tchau. 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 Tchau.